E aí gente, estamos com duas câmeras, oi Opa, Bardock aqui outra vez Gente, fiquei Você deve ter atendido nada do vídeo, né gente Ô, Sônia, querido a Karina Então, estamos aqui, né gente, na nossa sede de ano novo Altas tretas Muitas tretas, muito tretas, demais, cara Não, gente, tem um... Ô, Júlio, esse Pikachu fez de que, cara? Comelete Comelete? Que doido, velho Vou economiar aqui, especial Comelete Amém De? Comelete? Cara, cara Pega um tomcado, você vai na geladeira, por favor Gente, é... Rachei pra criança É meu Essa criança É meu Ai, ai É, gente Tá aí, junto com a água Ah, Babi, brincadeira Então, gente, por enquanto, não tem vídeo Pra tocar um carinho brintinho Quer dizer, tem... Aqui, ó Ah, não, brincadeira Quer dizer, mentira Tem aqui o meu primeiro aluno Aqui o meu aluno 0800, né Ele é bolsista, assim, é voluntário, entendeu? É, mesmo Bolsa de primeiro aluno Toca aí, toque alguma coisa Tipo isso, né, cara? Se alguém identificou, comenta, por favor Muito bom, muito bom, Soji Tá aprendendo, tá aprendendo, tá aprendendo, cara Peraí, olha cá, peraí, deixa eu tocar o outro lado Deixa eu gravar É, seu carinho emprestado também, né É sua É porque eu tenho o meu Ah, não, tem seis Tem, tem seis Eu tô me rajando Começar o meu focarinho Isso Fiquei sem fôlego Valeu, valeu, Soji Eu achei a vasilha perfeita A minha ficou muito legal Isso aí, isso aí Gente, então, vamos ficar Só uma parinha mesmo Que a gente tá arrumando aqui hoje E tipo, falta dois minutos Dois minutos pra meia noite Ah, tipo isso, né, cara E o fósforo difícil já tão Estourando aí, velho Não, o fósforo tá adiantado Tá adiantado, ah, tá, velho Sei lá, velho, tanto faz Tá quase Isso é pra? Ah, tipo assim, ali já deu meia noite, né, cara Tipo, mas o ponteiro de ordem Não chegou no doze ainda Fala dois minutos Fala dois minutos também no meu Fala aí, cara Quero comer Então, gente Sim, tô de barba Agora Eu vou dar um tapa no visual também No próximo vídeo Então Fica de boa aí Bons veintos dos levens Falou